É pra balançar, balança É pra sacudir, sacode É pra balançar, balança É pra sacudir, sacode É pra balançar, balança É pra sacudir, sacode É pra balançar, balança É pra sacudir O brilho, o brilho, parou Hey, hey, o brilho, o brilho, parou Hey, hey, o brilho, o brilho, parou Hey, hey, o brilho, o brilho, parou Hey! Su, 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 subindo Dê, 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 descendo A, 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 aquecendo Me, 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 mexendo Abugando, toda animada, subindo a orelha Abugando, toda animada, subindo a ladeira Abugando, toda animada, subindo a orelha Abugando, toda animada, subindo a ladeira Vem ver meu povo zamba Vem ver meu reto cantar Vem ver meu povo dançar Vem ver meu reto cantar É pra balançar Balançar, é pra sacudir Codge, é pra balançar Balançar, é pra sacudir Codge, é pra balançar Obril, obril, parou Su, 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 subindo Descendo Aquecendo Mexendo A buga tá toda animada subindo a orelha A buga tá toda animada subindo a ladeira A buga tá toda animada subindo a orelha A buga tá toda animada subindo a ladeira Vem ver meu corpo cantar Vem ver meu tempo cantar Vem ver meu corpo dançar Vem ver meu tempo cantar É pra balançar É pra balançar Replantar com o chão Pode repratar com o chão Pode repratar com o chão Replantar com o chão Corpinho, cobriu, parou Ei, ei, cobriu, cobriu Parou, ei, ei Cobriu, cobriu, parou Ei, ei, cobriu, cobriu Parou, ei, ei Su, 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 su Subiu De, 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 de Deceu A, 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 aquecendo, me, 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 descendo! Hey! Hey!